Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser um Arrume-se Comigo para o segundo jogo do Brasil. Eu acho que, como todas as pessoas no mundo, eu fico muito animada para a Copa, né, gente? Vocês ficam animadas para a Copa? Eu ligo zero para futebol. Mas Copa do Mundo, gente, não tem como não ficar animado, né? Tipo, não tem como não se arrumar, se produzir, enfim. Vai ter um churrasco aqui em casa e eu quero colocar um lookinho bem legal, quero fazer uma make legal também, arrumar o cabelo, enfim. Quero levar vocês junto comigo também, né? Então já deixa like no começo do vídeo, se inscreva aqui no canal e bora lá comigo! A primeira coisa que eu vou fazer é tomar um banho de corpo, ontem eu lavei meu cabelo, então só vou tomar um banho daqui para baixo, né? Lavar o rosto e tudo mais. E aí a gente já vai direto para a maquiagem e depois eu mostro o lookinho que eu pensei para vocês e tudo mais. Estou pensando em hoje usar alguma coisa com azul, porque semana passada eu usei verde, então acho que hoje eu vou usar azul. Enfim, ainda não sei, estou pensando aqui, mas vou lá tomar banho primeiro. Pós banho, vou passar meu hidratante de corpo, meu desodorante, Dry Comfort da Nivea e hoje eu vou passar de perfume o Lancome, lavei estebele, lavei estebele não, o idolo, que eu amo. E aí 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 Fiz meu skin care, deixei aceleradinho aí para vocês, porque é uma coisa que eu faço sempre, em todos os vídeos. E agora eu já vou começar a maquiagem. Hoje eu vou usar a base da Hidra Bene Fator 50, que é uma base em bastão, que ela tem uma cobertura de leve para média assim, e eu gosto bastante de usar ela. E eu não tenho muito costume de usar base no dia a dia, gente, mas eu preciso voltar a ter costume, porque eu tenho muita base aqui, que eu não estou usando, e eu não gosto de deixar o produto parado, sabe? Então, vamos usar, porque eu gosto, aí é um pouco de preguiça também, mas é porque eu gosto também da pele mais leve para o dia a dia. Ela é uma base bem leve, ela é uma ótima base para o dia a dia, gente, para trabalho, enfim, para quem gosta sempre de estar com uma pelezinha leve, ela é uma ótima opção. Além de que ela tem o fator de proteção, ela hidrata a pele também. Hoje eu vou usar o meu corretivo da Visela, porque faz tempo que eu não uso ele também, e eu gosto bastante. A minha cor é a 04, uma cor bem boa para mim. Estou olhando a esponjinha, estou usando essa da Clés Mê, porque a minha cor está bem suja. Outra coisa, gente, que eu gostaria de falar com vocês, porque mudou, tá? Agora as nossas datas de vídeos vão ser segunda, quarta e sexta, tá? Não vai ser mais terça, quinta e domingo, porque eu estava falhando muito com os vídeos de domingo para vocês, porque como sou eu que estou editando agora sozinha, gente, é muita coisa para eu fazer, e aí, às vezes, não dava tempo de editar o vídeo de domingo, tipo, durante a semana. E final de semana, gente, final de semana eu tento me desligar, e aí eu não estava editando os vídeos, gente, sendo bem sincera com vocês, e estava falhando, e aí entrava na segunda, que acabava atolando tudo, então eu prefiro que os vídeos fiquem durante a semana. Então, eu vou agora subir os vídeos para vocês, segunda, quarta e sexta, às sete horas mesmo. No começo, acho que vocês vão estranhar um pouco, mas depois vocês se acostumem, e acho que vai... eu também vou me acostumar, né? Porque desde o início do canal, sempre foi terça e quinta, e aí depois que eu adicionei, depois de um tempo, adicionei domingo, né? E isso já faz o quê, gente? Uns quatro anos, assim? Então, eu também vou demorar um pouco para me acostumar, mas eu acho que vai ser bom aqui para o canal, acho que agora eu vou manter os vídeos certinhos, por isso que também não teve ontem vídeo domingo, tá? Porque o vídeo domingo foi passado para hoje, segunda, e acho que vocês vão gostar bastante desse novo formato, nessas novas datas. Vou passar contorno em creme, ó, da Tracta. Ah, eu só preciso saber, na verdade, se vocês querem que os vídeos se mantenham às sete horas, se vocês preferem que eu solte mais cedo. Eu gosto de soltar à noite, porque eu já tenho a sensação de estar todo ano, tipo, chegou do trabalho, chegou... enfim, chegou em casa, quer descansar, vai assistir um vídeozinho, sabe? Como eu faço? A noite que eu tiro para assistir sério, assistir vídeo no YouTube, então, eu prefiro esse horário. Mas me falem qual que vocês realmente preferem, tá? Como vai ter um churrasco aqui da Copa, gente, acho que vocês estão vindo lá, meu pai, deve estar limpando a grelha. Tá uma barulheira, gente, então, tentei ignorar, por favor, senão eu não consigo gravar esse vídeo. Tchau, tchau. Olha o que eu fiz aqui, gente Passei o blush da Larissa Manoela Tô amando esse blush Da linha dela com a Oceane A cor Spice Rosé E sumei aqui com o pincel Exagerei no blush Exagerei bastante, mas tudo bem Já assenta um pouco Quando eu exagero assim, eu venho com esponjinha Ou com um pouco do pincel da base E dou uma apalpadinha Assim, sabe? Que também ajuda a dar uma disfarçada No exagero do blush Agora eu vou vir pro pó Vou usar o da Laura Mercier Eu maquiei a minha mãe No sábado Porque ela teve um casamento A maquiagem dela ficou bem bonita Só que eu fiz Eu usei um produtinho Que durou muito a maquiagem dela Tava calor Minha mãe tem pele oleosa E eu quero usar ele hoje Também pra gente testar Pra ver se funciona Eu tô gravando o vlog pra vocês Então Eu vou falando pra vocês no vlog Se durou a minha maquiagem ou não Fazendo a Laura Eu aplico Quantidade o suficiente, gente Não aplico exageradamente, não Eu não gosto de pó exagerado Eu gosto de abrir ele bem Ai, esqueci de passar o iluminador Mas depois eu posso Ó Eu gosto de passar uma quantidade ok Um passo muito bom E aí E aí E aí E aí E aí O produto que eu usei foi esse Real Fix da Vizela, que eu recebi deles faz um tempo, só que eu nunca dei muita moral pra essas aguinhas, pra esse tipo de produto. Principalmente quando o pessoal fala que é pra deixar a pele mais bonita, tirar aquele excesso de pó. Mas como eu não aplico muito pó, nunca senti a necessidade e os outros que eu já tinha testado eu não tinha gostado. Então eu usei na minha mãe, ficou bem legal a pele dela, vou usar hoje. Vou chacoalhar aqui, vou molhar o osso, só que eu não vou ficar imóvel, não vou mexer, não vou ter nenhuma expressão, vou ficar assim pra não marcar e esperar secar também. Gente, a pele ficou bem bonita, bem bonita, gostei, deu tipo um blur assim, gostei. Agora eu vou passar o iluminador. Eu gosto de passar o iluminador com a pele molhada, mas eu esqueci, então vou passar aqui o da Dior. Eu misturo essas três cores, menos o marrom, né, que é a cor mais escura. E passo em movimentos circulares, com a mão bem leve, pra não pesar a pele. Agora nós vamos para os olhos. Eu quero uma coisa leve nos olhos. Vou começar com o marronzinho. Vou usar o marronzinho, vou usar a paleta Girl Power da Mari Maria. Vou misturar esses dois tons aqui, ó, com a mão leve também. Eles têm um pouco mais de pigmentação, né, eles não são tão leves. Assim. Mas você esfumando bem, fica bem bonito nos olhos. Gente, lembrei que eu tenho um delinador verde. Vou passar ele, óbvio. Vou passar o delinador verde. Eu achei que eu não tinha nada verde. E eu prefiro usar verde do que azul. Então vamos lá. Eu tenho esse aqui da Visela também. Hoje eu tô usando bastante Visela. É o Have Fun. Ele é líquido. Ele é um verde água, na verdade, né? Verde, 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 verde. Mas dá pro gasto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Delineado feito, olha como que ficou. Amei. Só vou passar agora o marronzinho embaixo. Ó, já sei como fazer. Vou pegar esse mesmo marrom que eu passei em cima, aqui, aqui, e com aquele azul que eu falei pra vocês, eu vou fazer tipo uma raizinha assim de cílios, bem de leve. Vou pegar aqui o tom do azul, pincelzinho bem fininho, e vou passar aqui embaixo, ó. Só do meio pra fora, pra fechar o olhar. E vou finalizar com máscara de cílios, vou usar a BT Lux Lux Lush da Bruna Tavares. Toda borrada, mas ó, passei duas camadas em cima e uma embaixo. Agora, vamos pro batom, enquanto seca esses bordinhos que depois eu tiro. Lápis de boca. Agora eu vou passar esse meu gloss da Lovina, que é meu favorito. Porque ele já tem color. Assim. E com esses pincelzinhos assim, ó, de sobrancelha, eu venho e tiro o borradinho. Ó, tiro aqui. Maquiagem pronta. Com azul e verde. Amei essa maquiagem, agora eu vou fazer um baby no cabelo, pra dar uma diferenciada. Que eu tenho que fazer umas fotos antes do jogo também, então eu quero fazer um baby. Ou eu vou deixar o cabelo liso. Faz um baby liso, gente. Baby liso rápido, assim, de 5 segundos. Amei essa maquiagem, agora eu vou fazer um baby no cabelo. Amei essa maquiagem, agora eu vou fazer um baby no cabelo. Cabelo e make finalizados, olha. Amei, amei essa make. Acho que ficou super bonita. Agora eu vou colocar os acessórios. Hoje eu vou usar prata, porque eu tenho alguns brincos em verde. Só que é prata, então vou usar prata. E aí depois a gente escolhe o look, que eu juro pra vocês que eu não sei o que eu quero usar hoje. Sem ideia total. Vamos ter que escolher juntos. Eu tenho esse meu porta-joias, e aqui é tudo dourado. Porém, embaixo... Eu tenho acessórios em prata. E aí eu tenho os brinquinhos em verde. Que dá pra colocar. Ó. Esse brinco, por exemplo. Então acho que eu vou colocar ele. Eu tenho esse aqui também, ó. Verde. Mas não sei se eu tô nessa vibe. Acho que eu prefiro uma coisa menorzinha mesmo. Ai, eu tenho esses aqui em verde. Acho que eu vou colocar esses aqui, ó. Verdes de coração. Ó, esse aqui. E aí tem o colar junto. Vou colocar o colar. E vou colocar junto com a minha Riviera. Tudo em prata. Vou colocar relógio prata. Riviera prata também. Eu coloquei, então, acessórios aqui todos em prata, né. Então eu coloquei minha Riviera. Coloquei esse colarzinho em prata que tá escrito Bruna. Esse do mesmo conjunto do brinco. Coloquei, então, aqui o relógio e o bracelete. Decidi não colocar a pulseira. E coloquei a minha aliança, que tem detalhe em verde também, gente. Prata com verde. Que eu amo. E agora vamos escolher o lookinho, gente. Porque eu não sei o que eu quero colocar. Para o look, eu decidi usar esse croppedzinho verde com a bandeirinha do Brasil. Que eu não tinha usado ainda. Vou colocar essa calça branca de alfaiataria, que ela tem o modelo mais cenoura. E vou colocar uma papete nos pés, que eu ainda não decidi. Mas acho que vai ficar um look legal. Vou passar aqui em casa mesmo e vai ficar arrumadinha. E dentro do clima da copa, né. O look ficou assim, então. Ó, croppedzinho do Brasil. Que eu amei ele. Coloquei essa calça branca. Porque ela é super antiga. Da Renner. Nos pés eu lembrei que eu tenho essa papete, gente. Essa flatform da Arezzo, verde. E aí, é óbvio que eu coloquei ela, né. Eu adoro. A bolsa é meramente ilustrativa. Para inspirar vocês. Porque eu vou passar em casa, né. Mas acho que entra super no clima. A makezinha é o cabelo de Babyliss. Gente, se eu fosse passar num barzinho. Eu passaria assim. E eu amei esse look, gente. Acho que ficou super fofo. Então foi esse o vídeo de hoje. De Arrume-se Comigo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal. Para um outro jogo do Brasil. Vocês deixem muito like. Que eu faço sim. E é isso, meus amores. Um beijo. E tchau.